o talento rei tá acontecendo antes do show talento e chimarrão para cima de branco para você entender né de branco mesmo de branco para entender que o pai tá emagrecendo não tem o que fazer e bem passada né bem passadinho na boca da vaca aí infernautas como é que vocês estão tudo bem estou em extase ainda cheguei em casa não faz muito fiz um lanche e tô aqui para agradecer todos que compareceram no lançamento do meu show 98% foi sensacional top demais top demais cara fazer um dois anos dois anos exatamente dois anos que eu não subia no pau para fazer um show de stand-up comedy cara foi show de bola tava muito tenso nervoso e desenferrujei de uma vez por todas vamos voltar aí para os palcos brasil afora agora embora obrigado obrigado de coração todos que apareceram que levaram amigos familiares galera que tá me marcando aí eu tô repostando devagarinho tá tudo que eu tô vendo tô curtindo comentando e é isso aí e amanhã ou melhor hoje tem outro segundo dia do lançamento obrigado de coração tô muito feliz mesmo esperam que tenham gostado do show aí show que a gente preparou com todo amor carinho para vocês falando da história do BBB antes durante pós né e tá muito legal tá espero que tenham gostado de verdade em breve na sua cidade em breve tá falando com a minha patroa aqui agora eu acho que o mais sensação mais gratificante o mais louco de tudo é ver um teatro lotado depois ver a fila várias pessoas querendo tirar foto tipo saber que cada uma das suas casas né ainda estamos em pandemia galera sem grana cada uma das suas casas mesmo assim para me prestigiar não tem preço de verdade tô muito feliz obrigado tamo junto nada com um dia após o outro amizê-lo tá escuro acho que eu mexa tá então esse grano e no da dor e ele não aceitou ele ficou aí até meia-noite para ver se respingava Ele não aceitou E ele está do lado Se avançando em peça de sushi Salgadada E depois eu tenho os materiais dele na cantina E com a caçada para o Riba Chegou 5 horas da tarde, meia noite E não aceitou das 5 horas da noite Então tá bom, Brava Então achei que tá bom? Tá bom, obrigado Senhoras e senhores, recebam muitos aplausos Negudi É os guri Paz perdi o tempo de tanto votar pra tu ficar Não, mas que isso? Então a manipulação é pior do que imaginava Os caras vão na onda direto Não Viu? Não se acusam? Não Passa aí, Misa Aquela histeria ali quase não pegou Então tá, agora é o exame de urina Tudo bem? Tudo bem Exame de urina, assistido Fica com a mão levantada Agora não quer se acusar Ela voltou pra sair Voltou, não quer E os negrão ali E os negrão ali Tocaram três vezes mais Ainda mais os coroas Mola antiga É a cu de arrancada Não tem Que loucura Que loucura, rapaz Ai, ai Ele gosta, admira Ele Chegou na costura Aí Chegou Perto do Pouca de descalço Pelo Pouca bem Não tem Pouca bem Graças ol Pouca bem Obrigado.